Sukuna vs Gojo é o pináculo de poder do mundo de Jujutsu Kaisen. Cada um deles tem um bom motivo para lutar com tudo nessa batalha, onde as regras não se aplicam. Para o Gojo, significa ser considerado o feiticeiro mais forte que já existiu, além de eliminar o rei das maldições e salvar seu querido aluno. Para o Sukuna, significa uma revanche, além de manter seu novo corpo e manter seu posto de feiticeiro mais forte que já existiu. Mas a pergunta que fica é, você é time Sukuna ou time Gojo? Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Agora se segurem e bora para a maior luta do mundo de Jujutsu Kaisen. Preparação. Gojo vs Sukuna começa antes mesmo do Gojo ser libertado do reino da prisão. Com a porta dos fundos do reino e um campo de treinamento da escola Jujutsu, a Kurosohana acaba usando a escada de Jacob para libertar Satoru Gojo. Mas após o impacto do ataque e a fumaça em todo o local, não vemos nada do fundo do reino da prisão ou da presença de Satoru Gojo. O que faz todos se questionarem se o Gojo era uma pessoa pecadora. Se sim, isso explicaria o porquê dele desaparecer ao ser atingido pela escada de Jacob. Então esse poderia ser o fim do Gojo. Mas ao mesmo tempo que todos eles discutem sobre isso, todos sentem um grande terremoto. Em outro ponto, Kenjako conta que colocou o reino da prisão sendo guardado por uma maldição que funciona como sensor. No lugar mais profundo do Japão, a 8 mil metros de profundidade. E ainda em uma zona de subdução. Um local onde uma placa tectônica desliza sobre a outra causando terremotos. Nessa profundidade no local em que foi colocado, existe uma pressão tamanha que o Kenjako esperava que o Gojo fosse morto no exato momento em que fosse libertado. Já que sabia que a parte de trás do reino da prisão estava com o Teng. Mas acabou que não. O homem saiu mais imponente, bonito e mais gostoso do que normalmente era. E agora estava ali diante do homem que roubou o corpo do seu amigo, enquanto pronuncia suas últimas palavras. Enquanto Kenjako provoca, o Gojo rebate mandando ele escolher bem suas últimas palavras, já que está à beira da morte nesse exato momento. Quando o Gojo finalmente ataca, uma sombra se põe à sua frente. Do impacto resultante desses dois ataques, cria uma esfera de energia que joga tudo e todos pra longe. O Kenjako ria olhando pra cima, enquanto vê o Gojo encarando outro feiticeiro. Ao olharmos de outra perspectiva, vemos que aquele que conseguiu se opor ao Gojo era nada menos que o próprio Sukuna no corpo do Megumi, que já pergunta se o Gojo se lembra da sua declaração. Quando assumir o corpo desse moleque, você será o primeiro que eu vou matar. Ele diz que acabou entrando no corpo do Megumi, enquanto a Uraumi pula pro seu lado. Mas aí o Gojo provoca o Sukuna pelo fato dele ter fugido com o rabo entre as pernas do Itadori, quando percebeu que não poderia controlar seu corpo. Quando a Uraumi tenta se intrometer, já leva um socão no estômago só pra se ligar, enquanto o Gojo ainda manda ela ir se fofo. O Sukuna por sua vez só se esquiva enquanto encara o Gojo. O Kenjako aparece atrás do Sukuna pedindo pra ele manter sua promessa antes de lutar contra o Gojo, enquanto o Homem ri do fato do Sukuna ter se tornado o cachorrinho de um velho remendado. Mas o Gojo também não pretende lutar contra o Sukuna nesse momento. Ele tem que fazer algo antes, mas só foi ali pra sepultar o corpo do seu velho amigo. Ele fica irritado com o quão próximos Kenjako e Sukuna são, e pergunta em que dia eles estão. Ao descobrir, decide que eles vão lutar no dia 25 de dezembro, e então diz que marcou essa data porque uma pessoa não precisa ter dois aniversários de morte, o que é rebatido pelo Kenjako com, você acha que vai ganhar? Então Gojo lembra da pergunta do Itadori sobre quem venceria em uma batalha do Sukuna completo versus o Gojo, e então declara com a maior confiança do mundo, eu vou vencer. Após isso, temos a preparação para os dois lados até o dia marcado para essa luta. O Sukuna come todos os dedos que ainda faltavam para restaurar todo o seu poder, menos um dedo, que muito provavelmente está com o Gojo. Mas isso não é relevante, já que ele pretende recuperar todo o seu poder compensando a força desse dedo ao comer seu corpo verdadeiro, que foi guardado como uma múmia budista. Enquanto ao Gojo, não sabemos se ele realmente se preparou fisicamente, porque isso não foi mostrado. Mas é o que parece, ele descobriu tudo o que aconteceu durante o período que ficou preso, então está a par de todos os acontecimentos. Num piscar de olhos, chegamos no dia 24 de dezembro, data marcada para a maior luta de Jujutsu Kaisen, que vai ser televisionada para todo o mundo Jujutsu. Em um prédio em Shinjuku, Sukuna, Uraomi e Kenjako conversam sobre o seu plano. Enquanto Sukuna luta contra o Gojo, Kenjako pretende matar todos os jogadores do jogo do abate. Ele sabe que se o Gojo vier a perder, existe uma linha de frente dos alunos Jujutsu que podem vir a ter uma chance de matar o Sukuna depois da luta, principalmente o Yuta, Hakari e Maki, então ele vai acabar com todos eles antes disso. Em outro prédio, os principais alunos se questionam o que deveriam dizer ao Gojo, já que antes a vitória era sempre certa, mas agora existe uma incerteza pelo fato do seu inimigo ser o Sukuna. Quando Gojo aparece com o semblante Pikitoji, a atenção toma de conta de todo o ambiente. Os alunos mais fortes percebem, mas o Itadori quebra todo esse gelo falando que sua técnica amaldiçoada está na frente. Isso é o bastante para que o Gojo mude o seu rosto e possa entrar na vibe de um verdadeiro competidor. Primeiro o Itadori dá um tapa em suas costas como um empurrão de boa sorte, seguido de todos os outros em um túnel de boa sorte, para que o Gojo possa se sagrar vencedor desse duelo. Todos dizem palavras de apoio para que o Gojo possa vencer, enquanto ele ri e diz, pode deixar. Mas do outro lado, o Rei das Maldições também ri, porque sabe que vai dar trabalho. No dia marcado, Gojo e os outros professores vão para o mesmo prédio em que foi o epicentro do incidente de Shibui. No topo do prédio é que vai se iniciar a maior batalha do mundo Jujutsu. De um prédio em Shinjuku, Sukuna percebe a energia amaldiçoada que exala do topo do prédio em Shibui, então sabe que não precisa de lugar e nem hora para a batalha começar. Do topo do prédio, Gojo faz o primeiro movimento. Ele faz o Egito subir uma barreira para que o Sukuna não percebesse a grande quantidade de poder massivo que ele estava concentrando. Então o Egito deu tudo de si nessa barreira por ser o homem que o Gojo mais confia, junto com a técnica amaldiçoada da Uttarim, que amplifica a quantidade total e liberação de energia amaldiçoada dentro da sua área de alcance. Diferente dos outros feiticeiros, ela não usa subtração de elementos em sua técnica amaldiçoada. Ela entou o cântico, selos de mão, dança e música para aumentar a eficácia da sua técnica amaldiçoada em 120%. Tudo isso para ampliar ainda mais a técnica do Gojo. Nesse movimento, desafiante e desafiado serão decididos entre o feiticeiro mais forte da história e o feiticeiro mais forte da era moderna. Assim como a Uttarim, dessa vez o Gojo não subtraiu nenhum elemento da sua técnica amaldiçoada. Ele entou o cântico, o selo de mão, a posição e a música para alcançar uma liberação de 200% do seu vazio roxo. Por causa da barreira do Ijit, o Sukuna não foi capaz de perceber a liberação de energia amaldiçoada até momentos antes do impacto, o que fez sua reação se limitar só a estender os braços para tentar parar aquele ataque massivo que consome ou veio consumindo tudo em sua frente. Esse ataque foi tão poderoso que viajou quilômetros de distância de Shibuya até Shinjuku a uma velocidade tão absurda que o Sukuna não pôde se esquivar e destruiu tudo em seu caminho. Após o impacto, o Sukuna sai dos destroços quase ileso, mas teve que sacrificar seu braço para não tomar danos maiores. Os dois feiticeiros mais fortes finalmente se encaram frente a frente, mas o Gojo é quem dá o primeiro movimento, só para deixar claro que o desafiante é o Sukuna, e não ele. Provocação que é respondida com Moleque desgraçado. Após esse ataque, o Sukuna deslendo o Gojo por ele estar bem feliz, após ter acertado um golpe surpresa. Mas complementa dizendo que o Gojo nada mais é que um peixinho na sua tábua de corte. Pode ser um peixe mais fresco que os outros, mas vai continuar sendo um peixinho sem nome. Ele se põe em posição de batalha e declara que vai começar atirando as escamas desse peixe fresco, enquanto a energia amaldiçoada flui dos seus punhos em formato de chamas. Mas o Gojo rebate perguntando o que ele pretende usando a cara do Megumi. Se é para ter pena ou algo assim, ele não vai ter. Mas infelizmente para o Sukuna, o Gojo fez uns treinamentos especiais. Ele também se põe em posição de batalha com energia em forma líquida fluindo dos seus punhos, e declara que se é contra o Megumi não precisa se conter, já que ele é filho do Toshi. Além disso, depois que o Sukuna morrer, ele vai pensar no que fazer para salvar o Megumi, já que ele também não morreu de imediato quando foi com o Itadori. O Sukuna começa com um chutão, mas o ataque não afeta o Gojo, que por sua vez rebate com um socão que o Sukuna desvia com seu antebraço. Quando Sukuna tenta outro socão, o Gojo se esquiva se deitando no chão, ou flutuando sobre ele. Então dá um cumprimento ao Sukuna como se fosse uma até mais, e usa o controle gravitacional da sua técnica amaldiçoada para fazer o Sukuna voar como uma repulsão. Uma repulsão tão absurda, que ele sai destruindo tantas paredes quanto é possível até finalmente parar. Mas antes que ele pudesse ter qualquer reação, o Gojo aparece em sua frente, metendo o picudão, jogando Sukuna para longe. A gente vê que esse chutão foi absurdo quando o Gojo começa a correr em direção ao Sukuna, e vemos que seu corpo está tão pesado que afunda o chão que pisa. Seu peso é tamanho que o viaduto que eles estão desaba antes do Gojo chegar perto do Sukuna. Mas antes que os destroços tocassem o chão, o Gojo usa o seu poder gravitacional, e levanta todo aquele bloco de concreto fazendo Sukuna ficar preso pela pressão. Ele arremessa esse bloco em direção ao outro prédio ao lado, enquanto Sukuna se mantém pressionado nele. Mas antes que o bloco se choque com o outro prédio, o Sukuna consegue se esquivar e sai correndo em direção ao Gojo. No ar, com os dois frente a frente, o Sukuna lança seu desmantelar. O Gojo, por sua vez, sente toda a pressão do ataque, mas que não foi direcionado a ele, e sim ao prédio atrás dele. Quando Gojo olha para trás para ver o impacto desse ataque, abre uma brecha para o ataque do Sukuna, mas Gojo ainda assim tem tempo de reação para se defender, enquanto parte do prédio cortado cai em cima deles. Esse soco do Sukuna é tão absurdo que começa a fazer frente ao ilimitado do Gojo, que por sua vez percebe e desfaz sua técnica segurando fisicamente o punho do Sukuna. Ele até se espanta quando vê que conseguiu tocar o Gojo. Aqui o Sukuna usou sua perícia em energia amaldiçoada para criar um domínio simples envolvendo todo o seu corpo, chamado de extensão de domínio. Com isso ele neutraliza a técnica do Gojo, mas fica incapaz de usar suas próprias técnicas inatas. Os dois entram por uma das janelas do prédio caindo, e o Sukuna começa a perseguir o Gojo. No meio da bagunça dentro do prédio em queda, uma porta flutuante separa os dois, que preparam seus golpes com energia amaldiçoada. O Sukuna com um punho só, e o Gojo usando os dois punhos para preparar um ataque concentrado com um deles. No momento que o prédio cai, é o momento do impacto desses dois ataques absurdos, que destrói outro prédio em uma grande área de destruição. Após o impacto, os dois saem da fumaça resultante como se nada tivesse acontecido. O Gojo fala que vai colocar toda essa destruição na conta do Sukuna, que responde perguntando se ele é capaz. Mas é aqui que o Gojo lembra que a Mei Mei está transmitindo toda essa batalha para todo o mundo Jujutsu. Fala galera, meu nome é Lucas e você está no canal Histórias OP. Aqui no canal a gente já tem vários vídeos sobre curiosidades do Gojo e do Sukuna que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Por enquanto já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agora sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Em outro lugar, os feiticeiros mais fortes assistem a esse embate e nos dão respostas de tudo o que está acontecendo. Desde a extensão de domínio do Sukuna feita para ignorar o ilimitado do Gojo, até a sua perícia em usar a sua extensão para tocar o Gojo e depois desfazer ela para usar suas técnicas inatas. Mas também mencionam o porquê deles ainda não terem usado a expansão de domínio, o que forçaria os dois a usarem ao mesmo tempo e após isso ficarem sem usar suas técnicas inatas. Mas eles sabem que o resultado disso poderia decidir o vencedor. Eles colocam como hipótese que o próprio Sukuna pode achar que o Gojo venceria a batalha pelo espaço, mas se isso realmente fosse verdade, o próprio Sukuna já teria expandido seu domínio. Até que todos descobrem que a expansão de domínio do Sukuna não possui barreiras, o que significa que não teria uma briga pelo espaço do domínio. Muitos não acreditam e acham que é impossível. Seria como conter água sem ter um recipiente. Então eles chegam à conclusão que não seria uma batalha entre os domínios, mas sim uma batalha entre os limites da barreira, ou no máximo uma batalha pelos acertos garantidos. Mesmo que o consuma muita energia para usar uma expansão de domínio, ainda assim eles estão falando do Gojo, um homem com energia amaldiçoada quase infinita. Tudo isso graças a sua eficiência energética absurda e capaz de gastar menos energia do que se auto-reabastece naturalmente. Além disso, os dois têm energia amaldiçoada de sobra para usar suas expansões de domínio. Mas será que eles não fizeram isso porque não sabem o resultado dessa batalha por espaço? Nesse momento, o Gojo e o Sukuna finalmente expandem seus domínios, o que resulta no choque entre os dois. A expansão do Gojo acaba fechando em parte da expansão do Sukuna, o que deixa as duas niveladas, ou seja, o acerto garantido de ambas se anula. Mas se houver um dano relevante e um dos domínios colapsar, o outro vai atacar com tudo. Todos se espantam ao ver que as barreiras estão niveladas apenas dentro da barreira do Gojo. Mas como a extensão da expansão de domínio do Sukuna se expande para fora da barreira do Gojo, o lado externo acaba se tornando vulnerável contra ataques de fora. É nesse momento que a barreira do Gojo começa a rachar, até ser completamente quebrada pelos ataques do domínio do Sukuna. Após isso, vimos o Sukuna em uma posição superior ao Gojo, já mandando aquele sorrisinho sátil. Sem o ilimitado, o Gojo então recebe seu primeiro ataque. De todos os lugares que ele podia ser atingido, o pescoço foi o primeiro a ser atingido pelos cortes do Sukuna. O Gojo sente o ataque e leva a mão ao pescoço. Enquanto todos se espantam com esse dano que poderia ser fatal. Aqui o Gojo começa a se curar usando energia reversa, mas dentro dos limites da expansão do Sukuna é inútil. Ele vai continuar sendo atingido enquanto estiver nesse espaço. Alunos e professores comentam que deveria ser fácil para o Gojo escapar, mas são lembrados que após usar sua expansão de domínio, o Gojo não pode usar suas técnicas inatas por um bom tempo. Então agora vai ter que aguentar sem morrer, até que possa ativar suas técnicas mais uma vez. Enquanto o Gojo é cortado por todo o corpo em todas as direções, em um banho de sangue, o Sukuna continua rindo. Mas o Gojo continua de boa porque, na questão de eficiência das técnicas amaldiçoadas, ele ainda é o melhor. Num instante o Gojo some, mas o Sukuna percebe que ele tentaria escapar, então o persegue. Ele lança um chute no Gojo que se defende. O Gojo tenta acertar um socão, mas o Sukuna se esquiva e dá uma tesoura nele. O Gojo continua tentando acertar um socão com energia amaldiçoada no Sukuna, mas ele se esquiva. Após isso, ele toma distância do Gojo, e então os dois começam a se encarar, enquanto Sukuna percebe que o Gojo se move muito bem, mesmo quando está usando energia reversa. E o Gojo percebe que o centro dos ataques do domínio não é o Sukuna, mas sim o próprio santuário. Aqui os espectadores debatem sobre a forma física do santuário, e o que aconteceria se o Gojo destruísse ele. Mas enquanto todos pensam que o Gojo estava em uma enrascada, ele lança um novo estilo sombra domínio simples. Aqui o Gojo cria uma espécie de sala para se proteger do acerto garantido do santuário, e mesmo que ele não saiba ensinar como fazer um domínio simples, não significa que ele não saiba usar, afinal de contas, ele é um gênio. É incrível como o Gojo consegue tanto usar a técnica reversa quanto um domínio simples, enquanto se recupera de ter usado sua expansão de domínio. Mas contra uma técnica que nem um santuário, isso não vai demorar muito tempo, até mesmo porque o Sukuna não iria ficar parado. Ele acaba invadindo esse domínio simples para atacar o Gojo com seus próprios punhos. O Sukuna tenta acertar outro soco no Gojo, mas ele se esquiva e já aparece dentro da guarda do Sukuna. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, sua técnica cessa e ele acaba sendo cortado mais uma vez. Mas aí, ele usa o domínio simples uma segunda vez. E por mais que o Sukuna esteja achando uma enrolação e os espectadores estejam em dúvida do porquê ele está fazendo isso, o Gojo continua atacando enquanto todos percebem que ele parou de se curar. Do nada, ele não está mais se curando. Eles se perguntam o porquê isso aconteceu, já que a energia amaldiçoada do Gojo não acaba. Só que aqui, ele está consumindo duas vezes mais energia só para se curar e ainda está usando um domínio simples. Mesmo assim, o Gojo continua se defendendo e atacando. Quando todos se questionam se o Gojo realmente vai perder ou se existe essa possibilidade, o Gojo trepa no Sukuna e o agarra com força. Aqui, os cortes do santuário cessam e o Gojo pode usar sua reversão de técnica amaldiçoada. Ainda se apoiando no Sukuna, ele faz uma pistola de mão como se fosse lançar um ataque. Aqui, os espectadores entendem que ele parou de se curar fisicamente para recuperar sua técnica amaldiçoada que estava exausta. Tudo isso usando a técnica amaldiçoada reversa. Com um sorriso sádico, o Gojo lança um vermelho a queima-roupa no Sukuna, que joga ele em direção ao santuário. Após o impacto, podemos ver que o ataque do Gojo acertou a cabeça do Sukuna e destruiu parte do santuário, enquanto o Gojo se cura mais uma vez e declara que está sendo bem cansativo. Aqui, o Yuta explica que não deveria ser possível restaurar uma técnica amaldiçoada exausta. Seria a mesma coisa que esfriar um componente de um motor que superaqueceu, já que precisa de um tempo para ele esfriar, mas o Gojo está fazendo algo inacreditável e, por isso, ainda se mantém de pé na batalha. O Gojo desleia do Sukuna e exclama que ele ainda pode ir mais longe. Não é possível que a maldição mais forte só tenha isso para mostrar. Quando o Sukuna expande o alcance da sua expansão de domínio, o Gojo não recua e usa sua expansão de domínio mais uma vez, mesmo correndo o risco da sua barreira ser destruída de novo. Enquanto os domínios colidem mais uma vez, todos exclamam sobre como o Gojo não é idiota para fazer isso de maneira impensada. Mas logo eles percebem que o Gojo inverteu a resistência interna e externa da sua barreira, tornando ela mais resistente a golpes externos. Então o próprio Gojo chama para um segundo round. Dentro do domínio, os dois começam o quebra-pau. O Gojo começa com um chute que o Sukuna defende, depois temos uma trocação franca entre os dois, e por fim o Gojo acaba sendo atingido por alguns ataques. Ele percebe que mesmo dentro do domínio expandido, o Sukuna consegue usar a amplificação de domínio, mas ao mesmo tempo ele não pode usar suas técnicas inatas, então o Gojo parte para o ataque já mandando o socão que o Sukuna se esquiva. Após isso o Gojo é que se esquiva dos socos dele e acerta um bem nas costelas do Rei das Maldições. Após isso o Gojo percebe algo estranho enquanto Sukuna fica costa a costa com ele. O Sukuna também modificou as especificações do seu domínio e desativou o acerto garantido da sua expansão. O Sukuna percebeu que o Gojo e quem está em contato com ele não é afetado pelo vazio imensurável. Enquanto está livre do acerto garantido, ele se beneficia do pacto de ligação que fez ao anular seu acerto garantido para aumentar ainda mais a força dos seus ataques fora da barreira do Gojo para, pela segunda vez, destruir o domínio do Gojo. Agora é a vez do Sukuna deslinhar do Gojo enquanto ele é atingido pelo acerto garantido da sua expansão de domínio. Mas aqui o Sukuna percebe que algo está diferente, seus cortes estão sendo muito superficiais. O Gojo fala que não usa isso desde que era jovem quando aprendeu sua expansão de domínio. A técnica que o Gojo está usando agora se chama a Emoção da Pétala Decadente, uma técnica anti-domínio secreta das três famílias. Uma técnica feita para repelir qualquer ataque com energia amaldiçoada direcionada ao usuário. E por mais que não funcione em técnicas complexas, funciona em técnicas simples como os cortes do Sukuna. Além disso, ela não vai se desfazer como domínio simples, mas também não é 100% eficaz. O Gojo fez isso só para ter tempo suficiente para recuperar sua energia, para assim mandar mais uma expansão de domínio. Só que dessa vez, ele mudou as especificações para ela ser gigantesca e engolir toda a expansão do Sukuna, mesmo que internamente ela se torne fraca. Mas o Gojo não parou por aí. Depois de aumentar a extensão da sua expansão, ele começa a diminuir gradualmente ou gradativamente até ficar uma barreira minúscula. Com uma barreira tão pequena, teoricamente sua força vai aumentar exponencialmente. O Gojo aprendeu esse método ao passar um tempo no reino da prisão. Com isso, ele pôde visualizar a forma da sua expansão em um volume extremamente menor. Mesmo assim, o Kusakabe, que se tornou ali o sabe-tudo dessa luta, fala que não entende como o Gojo consegue ficar mudando as especificações da sua barreira. Normalmente existe um padrão para todos os usuários, tanto na forma externa e interna, quanto na velocidade de conjuração e volume. Cada feiticeiro tem uma combinação única e específica para sua própria expansão. Enquanto isso, a batalha continua dentro da barreira. E podemos entender o porquê do Gojo ter criado uma barreira gigante. Só assim seria mais fácil ir diminuindo gradualmente até ficar minúscula. Mas também pode ser que ele tenha tentado cobrir todo o santuário malemolente. A barreira começa a ficar instável, ao ponto de se quebrar. Tudo isso porque o Sukuna também diminuiu o alcance da sua expansão para assim maximizar a liberação da sua técnica amaldiçoada. Então, se a barreira do Gojo for destruída, ele vai estar em uma situação muito pior do que já estava antes. Quando a barreira finalmente se quebra, podemos ver um Gojo em pé diante do Sukuna, que acabou recebendo um ataque no peito. Para o espanto de todo mundo, o santuário malemolente também acaba sendo destruído, assim como a barreira do Gojo. Aqui podemos ver que dentro da barreira, o Gojo teve vantagem e acertou o Sukuna no peito, que agora ri enquanto cospe sangue. Mesmo que o Sukuna tenha destruído a barreira do Gojo por fora, o Gojo deu tanto dano nele por dentro, que ele acabou não conseguindo manter seu próprio domínio. Segundo a Meimei, essa batalha de domínios durou 3 minutos. Todos cogitam sobre como eles não podem usar suas técnicas por um tempo, mas o Gojo, teoricamente, teria uma vantagem por usar a técnica reversa em sua técnica inata. Só que o Sukuna também é um prodígio que aprende as coisas na hora, no meio da batalha. Com a ajuda do Kenjaku, ele dividiu sua alma em 20 objetos amaldiçoados, e isso lá no passado. Depois disso, ele aprendeu a fazer, e fez isso sozinho para entrar no corpo do Megumi. Agora que o Gojo mostrou como que faz, pode ser que o Sukuna, ou por ser o Sukuna, ele pode conseguir reverter sua técnica exausta também. Fora da barreira, os dois começam a correr em perseguição, onde Sukuna quer ganhar tempo para restaurar sua técnica, mas o Gojo não dá descanso e o persegue enquanto destrói tudo em sua frente. Quando ele aparece diante do Sukuna, já manda um chutão que o Sukuna bloqueia com os braços. Quando ele é jogado um pouco para longe, o Gojo se questiona do porquê o Sukuna está se limitando ao uso da sua expansão e amplificação de domínio, o que acabou dando uma vantagem para o Gojo nesses 3 minutos dentro da barreira. Ele se questiona do porquê o Sukuna também não está usando a técnica das 10 sombras do Megumi, e se ele tem medo do Gojo destruir o Mahoraga com um golpe só. Mas nesse momento, podemos ter um vislumbre do leme do Mahoraga girando, enquanto o Gojo fica sério e sangue começa a escorrer do seu nariz, o que mostra que ele pode estar chegando ao seu limite, ou já ter extrapolado em muito o uso das suas técnicas amaldiçoadas, enquanto Sukuna parece estar se adaptando às técnicas do Gojo ao usar a habilidade do Mahoraga. E se você gostou da parte 1, já comenta aqui embaixo quem você quer que ganhe, Sukuna ou Gojo. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, aqui no canal a gente já tem outros vídeos só com curiosidade sobre o Jujutsu Kaisen, sobre o Gojo Sukuna e até outras batalhas que vão acontecer no anime. Para assistir, vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Tchau!